Que tal aprender uma receitinha de pão caseiro, super fácil de fazer, não precisa sovar, só misturar os ingredientes, colocar na forma e você vai ter esse pãozinho super fofinho, super macio, delicioso e é bem fácil de fazer e eu vou te ensinar agora. Quer aprender? Então pega papel e caneta na mão e anota aí. Então olha só, no liquidificador nós vamos acrescentar aqui 300 ml de leite morninho, tem que ser levemente morninho, tá gente? Vamos acrescentar aqui também 2 ovos em temperatura ambiente, junto com os ovos vou acrescentar aqui 60 ml de óleo e junto com o óleo vou adicionar por último aqui 3 colheres de sopa de açúcar. Só colocar no liquidificador aqui para bater, vamos bater em torno aqui de 3 minutinhos, bem rapidinho. Olha só, vai ficar dessa forma aqui. Gente, esse pão é perfeito para o café da manhã. Quer aquele pão que fica pronto rapidinho? É essa receitinha aqui que você tem que anotar, tá? Então olha só, batemos aqui por cerca de 3 a 4 minutinhos e aí vamos acrescentar essa mistura aqui numa bacia, dessa forma. E aí nós vamos acrescentar aqui 10 gramas de fermento biológico seco. Vou te mostrar qual que é o fermento que eu uso e é só misturar esse fermento aqui no leite que já tá morninho para o seu fermento ativar aqui, tá? Então olha só, vou colocar aqui o pacotinho todo, tá? Tô usando dessa marca aqui. Só colocar aqui e misturar aqui com auxílio ou de um fuê, ou de uma espátula, ou de uma colher de pau. Bem rápido, sem segredo nenhum. Até quem não sabe fazer pão, vai fazer essa receitinha aqui. Já aproveita para compartilhar essa receita aqui com aquele amigo, aquela amiga sua que não sabe fazer pão, mas vai adorar essa receitinha, tá? Para essa pessoa que você vai compartilhar, tá? Só clicar no botãozinho aqui, mandar para todo mundo a receita dessa delícia. Feito isso, misturamos o fermento aqui. Eu vou acrescentar aqui 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Lembrando que as minhas medidas de xícara são de 240 ml, tá? Pesei essa farinha de trigo aqui, para quem tem dúvida, ficou 495 gramas de farinha, tá? Para quem gosta de trabalhar em gramas aí, 495 gramas de farinha de trigo. E aí é só a gente misturar tudo aqui muito bem. Por último aqui, eu vou acrescentar meia colher de sobremesa de sal. Enquanto a gente está misturando a nossa massinha aqui, já aproveita para comentar aqui de que cidade que você está acompanhando as nossas receitinhas, de que lugar do Brasil que você está vendo essa receitinha desse pão maravilhoso. Já comenta aqui para eu te mandar um super beijo no nosso próximo vídeo, tá? E aí, gente, olha só que rápido que é de fazer esse pãozinho. Já está pronto, você acredita? Aqui eu tenho uma forma, a medida dessa forma é de 25 por 10 de altura. Ela está untada apenas com óleo. Quando você colocar, você vai achar que é pouquinha massa, mas não é não. Essa massa cresce bastante na forma. Então nós vamos espalhar essa massa aqui com o auxílio de uma colher. E vamos deixar ela no lugar quentinho aqui da nossa cozinha, por cerca de uma hora. Para essa massa dobrar de volume, ela cresce bastante. Dá para fazer também naquela forma de bolo caseiro tradicional, mas aí você tem que dividir em duas formas, porque ela cresce muito, tá? Feito isso aqui, só espalhar aqui, coloquei um paninho, deixei no cantinho aqui da minha cozinha, em torno de uma hora. Sempre é importante deixar no lugar quentinho aí da sua cozinha, para o seu pão crescer e ficar maravilhoso. Ele vai crescer dessa forma aqui e no forno ele cresce ainda mais um pouquinho, tá? Para finalizar aqui, eu vou pincelar aqui uma gema de ovo por cima, com muita delicadeza, com muito cuidado, porque essa massa ela fica bem molinha, bem delicadinha. Então você vem com um pincelzinho aqui, vai pincelando uma gema de ovo. Lembrando que eu já fiz essa receitinha aqui há um tempo atrás no canal e nós fizemos um pãozinho recheado. Vou deixar o link aparecendo aqui para você conferir essa receitinha. Tá nos comentários também, é uma receita perfeita de pãozinho recheado, com essa mesma receitinha aqui, ficou deliciosa. Terminou esse vídeo aqui, já corre lá para conferir o passo a passo desse outro pãozinho também. Foi um verdadeiro sucesso. Aqui vou levar para assar, forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 50 minutinhos. E o nosso pãozinho vai sair dessa forma aqui, gente, olha só. Solta super fácil da forma aqui, ele tá quentinho ainda. Vou desenformar ele aqui para você ver como solta facinho. Olha só que perfeição. Bem fácil. Gente, você vai ter o melhor pãozinho da sua vida. Desmancha na boca uma massa super fofinha. Dá um pão super grandão, um pão tamanho família. Vou cortar um pedacinho aqui para você ver como fica fofinho. Massa levinha, perfeita para o teu café da manhã. E com poucos ingredientes e com ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Gostou dessa dica da Pri? Então já compartilha esse vídeo, ó. Se não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita agora para se inscrever. Ativa o sininho de notificações que o nosso canal tá cheio de delícias para você. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!